A Clavinha aqui na unidade de Monte Alegre, ela é produtora de celulose e papel. Nós fazemos o transporte florestal, transportando madeiras da floresta até a unidade Fabril. As aplicações que nós utilizamos nesse tipo de caminhão são condições severas de clima e também de topografia. A operação roda sete dias na semana, 24 horas, ininterrupto. Realiza três a quatro viagens por dia, numa distância média de 70 km, sendo boa parte dela cerca de 80% em estradas de chão. Em nossa aplicação até o momento, com relação ao consumo e durabilidade e desempenho do caminhão, estamos plenamente satisfeitos, mesmo porque os números têm mostrado um desempenho superior a demais modelos que nós utilizamos em nossa operação. O SEF tem se destacado tanto em consumo quanto em desempenho. É um caminhão que está destacando com nós aqui, surpreendeu a todos. Ele tem a redução no cubo, ele tem o controle de tração, ele tem o freio de motor excelente, ele tem um desempenho bom em retas e subidas. Ele é um caminhão completo. O que a gente precisa aqui, a gente encontra nele. Se os demais saírem igual a esse, a manutenção agradece, ele não quebra. Muito bom. Ele está trabalhando com ele no barro, no chão pesado, no chão ruim para sair. Ele é um caminhão que ele se destaca para sair. O sistema de bloqueio dele é muito bom. Ele é um caminhão que ele não para para manutenção. Ele trabalha constantemente dando canseira no motorista, ele não tem tempo para descansar. Ele é um caminhão que ele não para para sair. Ele é um caminhão que ele não para para sair.